Como a gente está falando, outra possibilidade é a iluminação direta do objeto. E aí você tem 60 a 100% do fluxo de luz direcionado para o objeto que você quer iluminar. A gente pode observar por essa luminária focal e direcionável. Direcionável justamente porque você ajusta o ângulo de incidência da luz para o objeto que você quer destacar. A gente pode observar pela marcação firme desse halo na parede. A iluminação direta, ela realça os detalhes do objeto, deixa ele destaque com relação aos outros, que ele vai ficar mais iluminado, porque ele meio que direciona o olhar dizendo olhe para esse objeto que está sob o foco de luz. É semelhante a um espetáculo de teatro, por exemplo, ou um show de música, onde você tem um canhão de luz seguidora apontada para o personagem principal daquele ato naquele momento. Eu tenho uma peça de teatro e tenho um ator fazendo um monólogo. O foco de luz vai estar nesse ator. Então é mais ou menos isso que você cria, essa iluminação mais cênica com foco de luz direto, destacando uma peça. Esse é um exemplo de luz direta, onde a luz está voltada para o que eu quero iluminar. O que eu quero iluminar é o que eu quero iluminar é o que eu quero iluminar.